Vou vir aqui dar um abraço e prestigiar o deputado Marcel por essa ideia fantástica de revisão legal tão fundamental para a necessidade de construir um Estado mais leve, um Estado olhando efetivamente para a sociedade, olhando para as pessoas. Leis antigas, leis obsoletas, leis que se aglutinam, tem que efetivamente ser revisada. Uma comissão como essa, a Comissão de Revisão Legal, tem uma importância fundamental para o futuro do Estado, pois vai simplificar a produção de leis para os deputados e também a recepção das leis para o povo gaúcho, que hoje é submetido a uma quantidade absurda de burocracia e do peso do Estado. Muitas vezes a gente acaba não vendo, mas é reproduzido por essa hiperinflação legislativa que acontece todos os dias. Então é um trabalho de correção que ele precisa ser permanente, é até estranho que as casas legislativas pouco se atentem para isso. E ao contrário do que pensa muito a média do brasileiro e também da mídia ou dos órgãos de monitoramento, organizações de monitoramento dos poderes legislativos, o bom legislador nem sempre é aquele que faz mais leis, o maior número de leis. O cara pode fazer leis idiotas e aí ele está achado como um bom legislador. Não, o bom legislador é também aquele que evita as leis, as leis ruins. A gente tem uma burocracia que é absolutamente insana e que traz limitações, impedimentos, dificuldade para quem quer empreender e para o cidadão comum. Então fazer um esforço de revisar a legislação e de eliminar normas que não são mais necessárias, não se justificam, que se sobrepõem. Acho que é um tremendo avanço, tem uma oportunidade bárbara. Eu acho que esse trabalho pode produzir resultados extraordinários, no sentido de simplificar a relação do Estado com o empreendedor, simplificar a relação do Estado com as pessoas. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado Marcel, que está fazendo um trabalho excepcional aqui na Assembleia Legislativa, prestando um serviço maravilhoso para o povo do Rio Grande do Sul, que está se vendo verdadeiramente representado aqui, as pessoas que estão cansadas do peso do Estado, atrapalhando a vida, o dia a dia das pessoas, com uma série de leis. Nós confiamos no trabalho dele, acho que é importantíssimo que seja levado adiante, concluído no prazo, apresentado um relatório para começar a melhorar um pouco a vida do contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul, facilitando os negócios, fazendo com que as pessoas tenham mais interesses em fazer o Estado se desenvolver. Merece um grande aplauso, Marcel, por ter encampado essa iniciativa. Está mais do que na hora de a gente começar a rever aquilo que está demais mesmo, aquilo que já está extrapolando os limites da própria lei que é criada, e também para que a gente consiga ter a vida facilitada, um ambiente menos burocrático, que nós estamos precisando para esse país se desenvolver. Agora, em 2015, nós vencemos a primeira etapa de 8 mil leis. Transformamos em apenas três, as outras todas foram revogadas. No próximo ano, todas as 17 mil leis já produzidas em Santa Catarina, estar todas compiladas e reduzidas. E certamente aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos atingir resultados muito bons, e o Estado vai ganhar celeridade, agilidade nas ações do serviço público, e também estimulando a iniciativa privada, que é o importante para o desenvolvimento da economia. Magnífica iniciativa, louvável iniciativa, nesta revisão legislativa das leis que são letra morta. Então nós estamos aqui para ser parceiros, deputado, com a FEComércio, com o seu corpo técnico. É uma certeza que o nosso Estado, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai sentir os reflexos de hoje, desse dia e dessa iniciativa. Esse projeto vai ao encontro do que o setor produtivo do Estado pensa, e com certeza nós, pela Farsou, vamos trabalhar em conjunto para que essa comissão tenha grandes resultados no futuro, que possa, de certa forma, alavancar o crescimento do Estado.